Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu troco para vocês mais um vídeo do game New Super Mario Bros, jogo exclusivo para Nintendo DS. Bom, no nosso último vídeo nós terminamos o mundo 6 e passamos direto para o mundo 8, porém eu não vou para o mundo 8 e sim primeiramente vou mostrar para vocês como chegar ao mundo 7, que é o mundo que iremos explorar hoje. Bom, inicialmente vamos direto para o mundo 1, que a gente vai precisar de uma coisinha deste mundo, a gente vai precisar ir na fase 1-3 produção? Ô produção, confirmação para mim, é 1-4, exatamente, fase 1-4, 22 vidas. Bom, então aqui você vai indo normal, tranquilinho, na maciota, até que vai chegar um ponto que a gente vai conseguir um mini mushroom, né? E a gente vai repetir o processo para que a gente possa armazenar um mini mushroom na nossa reserva. Então a gente vai até o final, simples assim, né? Cuidado para não morrer, que senão meu esforço vai ser meio inútil, né? A gente vai ter que fazer isso duas vezes, basicamente. É bem complicado a liberação desses mundos aí, eu acho um porre, eu morri, jogo ruim. Bom, eu acho um porre a liberação, né cara? Porque na verdade, isso aí se torna muito incômodo, ter que vencer as fases e depois mais os chefes, né? Com o tiny mushroom. Então na verdade aqui, por exemplo, estou no meio da fase, tem que voltar tudo. E como eu não sou idiota, vocês já viram onde é que tem que pegar, eu volto quando nós tivermos com um tiny, tivermos tiny, né? Ou seja, minúsculos, e estivermos com mais um na reserva. Vamos lá! Bom, finalizada essa etapa, agora a gente vai ter que ir direto para o mundo 5. E agora as coisas complicam, eu não sei quantos takes eu vou precisar para isso, se eu vou conseguir de primeira, se vai ser de décima, de vigésima. A questão é que nós temos que ir até o castelo, aqui do mundo 5, lá no fundo, né? E a gente vai ter que vencer o Pairanha, né? O Pity Pairanha, somente como Mario pequenininho, cara. A gente poderia também optar por estar utilizando uma flor de fogo e causar a maior parte do dano como Mario grande. E depois só dar um hit no cara, como Mario pequeno, né? Porém, acho que se é para fazer, vamos fazer hardcore, né cara? Vamos fazer, vamos fazer valer. Eu disse, não sei quantos takes eu vou precisar, mas eu vou tentar conseguir, ok? Vamos lá então, muita concentração. Não dá para morrer no chefe, quem dirá? Nesses carinhas, eu falei que era difícil, mas ninguém quis me escutar. Isso aqui é inferno, né cara? Olha isso, olha isso, olha esse gui cagado, você está louco. Não, não. Eu escapo de todos vocês. Você não pode vencer a escuridão. Meu Deus. Isso aqui está ficando chato. Jogo ruim. Corta para 18. Bom, eu aproveitei a minha manetagem para ir direto para o chefe, né? Aqui de mini Mario. E vamos ver se eu vou conseguir vencer o PewDiePie Runya. Já que eu já mostrei para vocês o caminho do outro vídeo, né? No vídeo 5. Vamos ver então se a gente consegue vencer ele. Vocês lembram do PewDiePie Runya? Ele vai ficar voando aí, né? Daqui a pouco ele vai dar uma queda. E aí nessa queda a gente tem que dar um impulso para baixo e dar o primeiro hit. Mais uma vez então. Tem que dar bem em cima. E mais uma. Agora ele vai começar a fazer a dança do macaco louco, né? Tentando me matar. Caiu. E agora parti para o braço, meu filho. Nossa, foi fácil. Haha, uhu, mini Mario vai comer seu imposto de renda. Então é assim que a gente faz para liberar o mundo 7. O que vai acontecer agora, ó. Mundo 6 ali em frente. Descendo aqui, mundo 7. Beleza. Liberamos então o mundo 7. Vai ter o caminhozinho ali para baixo. E agora sim a gente começa oficialmente o vídeo de hoje, né? Vamos então para a fase 7-1. Here I go! 18 vidas. E 9 mamutes. Vamos começar aqui então. Vamos ver se nós conseguimos um cogumelo. Que eu não gosto muito de ficar pequenininho. E agora temos mais uma daquelas fases que é mais fácil cair do que morrer para inimigos de qualquer outra forma, cara. Vamos nos acalmar aqui com esta zoeira. Aproveitar a brisa das nuvens. E cuidar do nosso amor. Nosso amor verdadeiro por moedas. Dinheiro, 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 dinheiro. Cara, isso está parecendo Wario. Mas às vezes eu acho que eu sou meio maluco, cara. Esses vídeos aqui é uma loucura, velho. Eu não sei o que dá em mim, assim, que... Vem uma força, assim, que vem de dentro, tá ligado? O barato é muito louco, ó. Vamos, Mario. Vamos esperar o elevador. E agora eu lembrei do vídeozinho do Felipe Neto, cara. Não, peraí. Você flatulou comigo no elevador? Volta aqui que eu vou cagar no seu tapete. Oh, que legal. Chegamos na metade da fase. Vamos pegar o caminho de cima porque é muito mais badass. E não vai ter aquelas motosserrazinhas, não? Ah, é melhor, né? Tem esse... Que porcaria é essa? Como é que eu vou classificar uma criatura como essa? Não sei, mas ela quer me matar e isso não é nada bom. Vai embora. Deixa eu sobreviver. Nossa, explodiu sozinho. Essa se chama combustão espontânea, se você não conhece, cara. É quando as pessoas explodem. Oh, 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 oh. Nem vem fazer os lelê comigo, não. Que comigo os leque-leque não funcionam dos lucu-lucu. Agora vamos pular aqui pra cá direto. Pula pra cá. E acho que eu cheguei no final da fase tranquilamente. Oh, que legal. Ihá. Fase 7-1. Concluída. Com louvor, com direito à musiquinha e mini Mario. Melhor que isso, só maracujá de gaveta. Tava um pouquinho alto esse som e eu acabei de ficar surdo por causa dos fogos que eu já tive esses ruins. Agora. Abre-se. Uma vida. Mas eu vou diretamente para a fase 7, traço casa de praia fantasma. And I gotta go. 19 vidas. E 57 tio patinhas. Vocês sabem que aqui nada é verdade. Tudo é permitido, né? Nessas casas fantasmas. Então. Eu não sei, cara. Tô com a impressão que isso aqui tem um sem... Oi. Deixe-me, empréstimo e você. Agora eu me sinto mais confiante. Exatamente. E agora nós apertaremos o botão. Ih, meu Deus. Essa aqui? Vamos lá de cima. Na dúvida, vai no de cima. Isso aqui é luz? Era para quebrar esse vidro? Uma geleia. Não! Para. É só não dar as costas. Ai. Atraposa! Hum, não era aqui, não. Esse aqui? Vamos ver se a gente já foi no de cima e aqui debaixo. O que que é isso? Dedo! Tem nada. Dá para levar isso aqui? Não. Então eu não quero também. Tá, então. E na direita? O que que tem na direita? Aqui parece um pouquinho mais... Ah, really? Não. Porque a minha vida... É uma prostituição. E os dedos estão tentando me tocar ainda. Tá, então faltou essa aqui e a da esquerda. Então eu não sei onde é que é também. E beleza. Vem. Agora, pera. É salto com vara. Não! Por favor, não me bate. Tchau para vocês, otários. E agora tem a da esquerda. Será que era só passar por todas que vai abrir uma porta mágica? Olha, olá! Olha, olá! Olha, olá! Tan, tan, tan. Olha, olá! Olha, olá! Tan, tan, tan. Espero que sim, senão eu estou perdido. Não é. Ahn. Tá, e aqui? Cara, agora sim, véi. Como, como, como faz? Esses dedos me matam. Ai. Essa é a pergunta que eu não quero calar. Não. Mas eles ficam apontando para mim, véi. Oi. Vamos tentar contato. Olá. Tudo bem. Peraí. Eu quase agarrei alguma coisa no ar. Ahn. Aí sim, hein, meu filho. Hum. É por isso que eu não estava achando. Como é que eu ia descobrir? Ahn. Que bom. Para a direita. Para vocês também. Ha-ha. Acho que eu consegui um lugar bom. Ah, era só para pegar essa moeda. Mas era aqui para baixo, certo? Diz que sim. Diz que eu peguei o caminho certo. Diz para mim, por favor. Consegui. Amei, velho. Eu estava ficando maluco. Ah. Fiz errado. Jogo ruim. Fase 7, traço casa fantasma. Concluída. It's my time. It's me. Bicho. Saco de lixo. Vamos agora para a fase 7, traço 2. No mundo das nuvens. 19 vidas. E 57 tamanduás bandeira. Empréstimo e você. Oh, um casco. Melhor que nada. Eu estava pequeno. Pelo menos agora eu tenho resistência. Ahn. Tá. Ahn. Que da hora. São sensores de fumaça. Vamos. Para a direita. Para a esquerda. Ah, eu queria dar um combo breaker neles. É o desafio vertical. O desafio vertical. Mas venha. Venha. Quero né. Mulher. Deite. Pois quero lhe usar. Não, não. Nossa, não dá para fazer um equilíbrio. Tipo assim, ou ele está para a direita ou para a esquerda. Tipo, ele não vai só reto. Empréstimo e você, por favor. Ai. Ah. Também não queria mesmo. Não queria nada. Não interessa. Eu quero que você morra. Não quero não. Não. Porque não são isso que as pessoas de bem fazem. Mas eu não sou de bem, cara. Eu tomo todinho sem canudo, cara. Tá ligado? Que o barato é festa de aniversário sem chapeuzinho, velho. Aqui eu não uso balão não, mano. O barato é louco demais para você, velho. Você tem que desistir assim. Você não pode andar comigo, cara. Porque senão... O baratation é location e eu cheguei na metade da fazization. Bola de fogo. Bola de fogo. Hã? Pera aí. As leis da física não se aplicam aqui. Tipo, eu jogo uma coisa e ela aparece do outro lado. Que mentira. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Mario vai casar? Com a Peach não, porque ele já tá na friendzone há mil anos, né? Deve ser o cara mais friendzonado da Terra. Ô, velho. O maluco já resgatou a pista tipo um milhão, 250 mil, 959 milhões de vezes. E mesmo assim, friendzone. E o Bowser, que é o cara do mal, ela passa mais tempo com ele do que com... Do que com o Mario, né, velho? Ó, tipo, com friendzone, viu? Depois pergunta, por que que só tem canalha? Porque só passa tempo com esses vagabundo aí, Peach. Isso mesmo, hein? Se você desse uma atenção pro Mario, você não ia ter que ficar... Sendo apurrinhada por Bowser da vida, né? Mas e fazer o quê? Porque, meu Deus, por que ele vai ficar reclamando? Mas aí vai com o cara ruim. Aí o cara bom é um banana e não consegue nada. E aí, pronto. GG. Olha a ola ali, ó. O-la. São três estágios. De ola. Ah, não. Não acredito que eu caí, mas que droga, dá vontade de cortar. Dá vontade de cortar esse vídeo. Dá vontade de cortar até o fim do mundo. Cara, não tô bem, velho. Eu tô todo meio chapado hoje. É que hoje eu tô frenético demais. Trago esta rosa para lidar. Meu Deus, cara. Eu estou muito aéreo, velho. Está findando o meu tempo. A tarde se encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno. E eu sou menor do que penso. Me lembro os tempos de guerra. A vida volta pra trás. Sou bago ao que não se entrega. Assino mais. As manhãs de primavera. Quando eu vou para rodeios. Sou menino de alma leve. Voando sobre os pelegos. Cavalos do meu potreiro. Mete a cabeça no freio. Em cima do parapeito. Mas não ato nem maneio. E agora acabou a música e não terminou. E a música é grande, hein? Vamos cantar outra, velho. Bom, shibam, shibam, bom, bom. Bom, shibam, shibam, bom, bom. Porque durante a gente já conhece que o de cima sobe o de baixo das... Fica só pulando aqui, ó, velho. Fica pulando. Agora deixa ele usar. E deixa eu ir embora. Porque essa fase me deixou mais louco. É muito grande. Muito demorado. Eu detesto ficar preso a cronogramas. Tchau pra você. 4 mil pontos. Fase 7, traço 2. Concluída. Eu sou o narrador das fases do Mario do vídeo do Gui. E a minha voz é muito sexy. Só que não. Será? E agora liberamos a fase 7, traço 3. Let's go! 19 vidas. E 98 tampinhas de garrafa. Oi, Lacto. Dá pra entrar no canto vermelho? Não? Nossa. Que raiva é essa nesse cocoro, hein? Olha o Lacto aí. Que absurdo. Morra. Ah. Contigo vermelho não adianta, né? Pode ver, Kent, que é o estofeiro. Que que... What the fuck? Eu pegando carona na Lacto gigante. Hey, Lacto. Precisamos de você. Nos ajudam o dia a vencer. Então, destrua a cidade, cara. Cara, eu nunca pensei em todos esses anos nessa indústria vital que eu ia estar montando numa Lacto gigante. Tipo, eu já enfrentei outras. Por exemplo, no NiswaRossU agora montar. E ela ser conivente com isso e ainda fazer o movimento da ola. É... 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 É novidade demais pra mim, cara. Eu não consigo... Não consigo entender essa Lacto que ela é muito, muito top da balada, velho. Cada vez que eu vou pra balada me dá uma tremedeira. Daí eu fico cantando a noite inteira. É, velho. O negócio é... É cantor eplético, se menos. Os baratos são loucos demais. Dá pra ver uma coisa aqui? Uma estrela. Oh, 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 oh. Sou invencível. Porque gui batalha avançada. Pelas estrelas vamos lutar. E nada pode nos derrotar. Acabou a música e acabou a minha flor de fogo. Acabou tudo. Mesmo nosso amor. Pois nosso amor é diamante. Nosso amor é ouro. Mais uma florzinha? Não. Nada. Ninguém me dá nada, cara. Essas Networks tiram tudo do cara. Me ajuda com a ola aí, velho. Jogui. Daqui a pouco eu vou morrer ainda. Não. Calma. A gente pode resolver isso de outra forma. Não, não pode. Podemos sim. Busque seus sentimentos, filho. Com licença. Tchau pra você. Podemos finalizar a fase agora, papai? Podemos, filho. Vou te pegar, Roli. Vou te pegar. Peraí. Jogo ruim. 100 pontos. Que vergonha. Fase 7, tranço 3. Concluída. É, cara, that is so nice, velho, because... I'm coming up. Coming... Up. Vamos para a fase 7, tranço torre. Here I go. 20 vidas. E nada mais. Porque a gente ama o que faz. E a gente faz o que ama. Se você não gosta, você é um Okama. Okama, ué. Peraí. Eu acho que seria absurdo. Acho que não deve ter nada pra lá, não. Eu achei que teria uma abertura. Eu ia falar abriria uma abertura. Só que isso seria um lixo. Meu Deus. Acalme-se, Gui. Tudo vai dar certo. Pegue leve. Pegue sua, Digiã. Vamos para a direita. Agora vamos subir. Neste lugar, baby. Vamos subir. Onde quer que você vá. Que você me carregue. Cogumelinho? Aqui. Eu adoro crescer, velho. Porque aí me faz sentir muito maior que as outras pessoas. E isso me torna menos inútil na minha vida de prostituição. Como eu não posso crescer na vida real, né? Pelo menos eu posso crescer aqui. E posso ser o maior de todos, velho. Vou ser o maior de todos. O lendário sonhador. No presente. No futuro. Indo aonde for. Tan, 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 tan. Tá, peraí. Eu vou ter que usar como... Como ferramenta de saltos. Peraí. Aqui. Aqui. Ah. Droga. Não deu. De novo. Vamos de novo. Agora eu tento mais uma vez. E agora sim. Ah, tá de boas. Já fiquei grandão de novo. Agora vamos esperar. Uno. Dois. Três. Quatro. Que que é isso? Parece aqueles troços de academia que você vai levantando, tá ligado, velho? Que você vai puxando o bagulho, tá ligado? E eu não sei nenhum nome porque eu não vou pra academia. Vamos pra academia fazer suco. Se não gostar, faz de tamanduá. Exatamente, cara. Ixi. Ó os... Ó os brothers tetris da vida, cara. Pelos longos tetris da vida tentaram me amarrar. Mas aqui não adianta. Porque chão satanás. Chão satanás. Porque na casa do senhor não existisse uma mãe. Nossa, que horror, cara. Que senhor é esse? É o doutor destino. Nossa, cara. Como assim, velho? O doutor destino não é mal. Ele só é... Incompreendido pela sociedade. Ele tentou destruir sua casa. Seu filho da mãe. Eu vou te pegar. Nossa. Não deu nem tempo de reação. Mas que porco... Vou entrar de novo. Entre de novo, Mario. E agora sem medo. Porque medo é coisa de medroso. E eu não sou medroso. Será? Vamos ver aqui. Tinha mais uma florzinha, né? Era esta. Haha. Memória autofotográfica. For the win. Mas é memória fotográfica digital ainda. Não é aqueles analógicos lixos. Tem que ficar esperando lá a foto ser revelada. Tá ligado, velho? Kodak chora, velho. Kodak chora, eu só falo isso. É só ir no ritmo, tranquilo. Como o Gandhi já dizia. Se você tem uma perna, você pode andar. Se você tem duas, você pode pular. E se você tem três, você é uma aberração. Meu Jesus, você deveria estar no circo. E assim falou o Gandhi. Calma. O velho não está entendendo nada. Pera. Fizeram um caminho de espinhos pra mim. Mas eu estou feliz como estou. Calma aí. Aqui. Não é preciso fazer nenhum movimento super brusco não, cara. Vai dar tudo certo. De novo. Ataque da escadinha. Vamos agora chamar o meu item. Obrigado. E vamos chegar neste chefe da torre. Que foi difícil pra caramba. É você. Não. Morre. De novo. Ha ha. Uh hu. Gui-os vai comer sua sopa de pedra. Tchau pra você, cara. Até mais. Te pego na saída. Eu nem falo mais nada porque eu sei que ele vai ficar fugindo até o quinto dos infernos, né? Então de boas. Salvar. Salvando. Ok. Vamos agora para a fase 7-4. 7-4 é onde eu vou. Interessante. Só que são tudo troncos de cogumelos. Estão grandes demais. Tem uma coisa errada, cara. Eles estão crescendo muito rápido. Afinal, essa porca é que é vertical e horizontal. Ou eu vou considerar que é vertical e eu vou sair pulando feito uma marmota. Porque nada pula mais alto que uma marmota. Só duas marmotas, uma empilhada em cima da outra, tá ligado? Super roedores, velho. Eles que ounam você é lixo. Cara, falei em roedor, me deu saudade de Tom e Jerry. Pink e o cérebro, cara. Ninguém mais passa isso aí na TV, mano. E também tinha... Pink. Felícia e o cérebro. Cérebro. Pink. Que era legal também, porque eram dois idiotas e não só um. Quem é você tá trabalhando idiota, cérebro? Cara, isso aí não parece o Pink. Isso aí parece uma... Uma imitação barata de um... Como é que eu posso dizer assim de maneira não ofensiva? De uma pessoa que vive no Nordeste do país. Cara. Agora me perdi. Ah! Ah, mas é só subir, eu acho. Agora, onde é que é o ponto de subida? Ah, o ponto. Meu ponto é na esquina. O teu ponto eu não sei onde é que é. Vai arranjar teu ponto. Isso não é problema meu, não é problema seu, sua amiga. É problema nosso. É problema do Estado de São Paulo. Vamos ver. Dá pra ir pra cá. A gente aproveita a subidinha, que eu já tinha conseguido chegar. Pula pra cá. Ah. Tá. Agora a gente vai pra esquerda, então. Tá. Não. Não, aqui não. Não é não. Pera. Tá, e se eu for bem pra cima? Dá pra subir? Mas dá. Mas é claro que sim. Mais perfeito? Uou. Beleza, eu vou pelo caminho dos tijolinhos amarelos, então. João e pede feijão, meu filho. É uma história diferente. E aqui? Ah, cheguei no fim. Que idiota. Fase 7-4. Concluída. Agora, vamos finalmente para a fase 7-5, que vai ter uma saída secreta. Para a fase 7-A, né? Não é o mundo, é a fase. Mas isso é mais pro final. Relaxa. Que nós vamos ter que encontrar um cano enterrado, basicamente. Vai estar cheio de Bullet Beals e Bob Ombs aqui. E são eles que eu vou utilizar. Bob Ombs, venham. Pois eu quero explodir um banco. Com os meus ultra-superpoderes. Oi. Tchau. Isso aí, eu uso e abuso mesmo de vocês. Vocês não significam nada pra mim. Vocês são tipo aquele resto, tá ligado? De refrigerante que a pessoa vai no McDonald's e deixa, tá ligado? Ninguém toma nunca. As pessoas sempre deixam um pouco. Nem que seja aquele restinho mínimo. Você é tipo isso pra mim. Você é que nem butox. Eu deixo em dois meses. Exatamente. Viu? Como eu sou mal. Como sou cruel. Ai, como eu tô bandida. E agora eu não posso pegar. Porque eu já tô pequenininho. Qual é a possibilidade disso dar certo? Ah, deu certo. Vou usar aqui. Explode. Mas é pra explodir, meu filho. Explode mesmo. Vai, José. Pega ele, meu filho. Peraí. Tem que tá aqui próximo à saída. Haha. Aqui. Não, não era aqui. Ai, droga. Que é isso? Quem é o cantor? Eu preciso de mais Bob Oms. Aqui. Ah. Mas tu é um corno também. Ai, meu Deus. Meu Deus, cara. É bala pra todo lado. Vou te usar. Ah, é. Preciso de mais um. Iste. Sanduíche. E eu morri. Bom, não tem problema. Eu vou precisar usar os dois, então. Pra aquilo. E aí. E aí. Bom, pessoal. Então, como vocês puderam ver, eu arreguei, né? Eu realmente não consegui passar sem outros recursos, então eu abri esse caminho aqui e peguei o Mushroom Gigante. Bom, agora vai ser bem simples a minha tarefa. Nós vamos aqui na fase 7-5 de novo. É só chegar nos próximos do final da fase e o Cogumelo Gigante vai fazer o seu trabalho. Espero que sim, pelo menos, né? Vamos aqui pegar um cogumelinho só pra... Ai, droga. Ainda bem que tá na minha reserva, porque se eu tivesse perdido e eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ia matar alguém, cara. Eu ia matar alguém porque eu estaria muito puto. Caraca. Opa, vamos ver se dá pra ir direto assim. Vamo lá. Rápido! Rápido, Mario! É muito lento, cara. É, ó. Não teria dado tempo, ó. Teria sido quase. E é por isso que eu tenho a minha reserva. Tá, beleza. Agora vem o Bullet Bill Gigante. A gente vai nos pegar e vamos ativá-lo. Agora dá uma baita de uma bundada. Destrói tudo aqui nas laterais. Inclusive você. E espero ficar pequenininho. A gente vai entrar aqui e a gente vai achar a passagem secreta. Graças a Deus. Reduz-se, Mario! Gratia. Vamos descer o cano. Passamos aí pela tela de baixo. Espero não ter esquecido, né? Das coças. E aí temos a nossa saída secreta. Vamos lá. Mais um, dois, três, é... Dois mil pontos. Quase sete troços cinco. Saída secreta concluída. Arreguei. Não adiantou, cara. Não consegui fazer sem. Foi mal. Eu sou fraco. E aí sim, conseguimos abrir uma nova fase. E agora vamos para a fase sete traço A. Here I go! 21 vidas. O que tem aqui? Nada. Vamos entrar em pirâmides? É isso mesmo, produção? Não, na verdade é um sistema de encanamento. O que é isso? Oi? Parece um Whirlpool, velho. Na verdade parece muito com um filhote de lacto. Então aqui eu vou precisar ativar por baixo para poder passar. Já entendi. Isso aqui lembra muito o Super Mario Bros, né? O primeiro jogo aí, né? Realmente dos irmãos encanadores, né, velho? Lembra muito mesmo. Que na verdade não eram aqueles níveis lá, como a gente sempre conhece, né? Assim que vai de um lado para o outro. Simplesmente tinha que ficar parado e sair matando vários inimigos, né? Enquanto eles saiam aqui desses canos. Por isso que acabaram sendo conhecidos por encanadores, né? Antes de se tornar encanador, o Mario era simplesmente um saltador, né? O nome do jogo era Donkey Kong, mas o personagem dele era Jumperman. E ele tinha que ficar subindo lá, né? E ia até a princesa, que na época não era Peach, era Daisy, que se chamava, né? E salvava ela lá em cima na tela. Então por isso que essa fase aqui é muito nostálgica, né, cara? Vamos tentar não perder aqui as minhas vantagens. Ih, meu Deus. Caraca, é muito labirinto. Não, não era para voltar, porcaria. Vai de novo. Descendo, subindo. Eu perdi a valia. Mas eu quero escada, escada, escada. Enguia. É, cara, Bob Esponja Rules. Vamos pensar um pouco. Sobe aqui. Com licença, Whirlpool. Nariz de batata. Whirlpool feioso, nariz de batata. Nariz de batata, nariz de batata. Whirlpool feioso, nariz de batata. Nariz de batata. O que que tem aqui? Tem, manchou. Ih, hi. Agora sou pequeno, feito caramelo. Estou tirando onda de oaxi amarelo. Não dá para subir, né? Ou será que dá? Não, não dá não. Eu tenho que vir por aqui. Agora a gente desce. E eu morri. Jogu. Que droga. Vamos de novo. 21 vidas. E 99 pokémons. Pokémons. Oi, Whirlpool. Com licença, Whirlpool. Eu preciso ou não morrer. É isso que é essa minha missão, velho. É minha lei. É minha questão. Cruzar este mundo. Cair neste chão. Cara. Estou me ferrando todo nessa fóra. Que negócio. Salve, empresa. Tudo aqui. Para a direita. Cuidado com o Whirlpool. Que o Whirlpool também me mata. Tudo me mata. Ai. Jogo horrível. Caraca, eu estou muito ruim, velho. Eu estou muito ruim. Essa fase é muito difícil. Eu não sei se a fase é difícil ou se, meu Mario, que é ruim demais. Que é ruim demais. Ruim. Ruim. Que ruim demais. Ai, caí. Caxanga. Volta para o começo da fase. Porque a minha vida é uma prostituição. É. Vou te morder também. Vou por essa aqui. Ah. Era outra. Oh, velho. Eu estou num círculo. Um círculo vicioso aqui. Que, meu Deus. É círculo ou círculo? Bom. Essa está do meio. Com licença. Agora eu vou chegar no final dessa fase. Não quero nem saber. Vai por aqui. Pula cá. Mata cá. Nossa, velho. Corta para a 18. Voltamos então, galera. Vamos ver se eu consigo passar. Porque todas essas coisas me matam aqui nessa fase desgraçada, né? Não consigo chegar até o final dela sem morrer de preferência, né? Cuidar com esses Whirlpools também. Porque esses Whirlpools são muitos traçoeiros. Traçoeiros. Seja. Minis. Exatamente. É o funk dos memes. Olha os memes que eu faço todo dia. Vamos. Cresça. Agora eu vou fugir. Vamos. Vamos. Aê. Beleza. Meu Deus. Agora pula aqui. Pula cá. E pula cá. One up. Finalmente. Fase 7. Traço A. Concluída. That's nice. Pro. É nóis, velho. É nóis. Eu sei que eu tenho pra falar. E assim abre-se o castelo. Mas nós não vamos pra lá. Nós vamos para a fase 7. Traço 6. E aí eu vou. 19 vidas. Vamos com as minhas 19 vidas aqui então. Com licença. O bugado. Ah, para de pular assim, velho. Nem vem. Uh-uh. Uh-uh. Guns don't kill people. Uh-uh. I kill people. With guns. Pow. Fase bem comum essa, né? Vocês viram que dá uma parada nos comentários. Porque tem muito bicho. Mas é bem comum. Beleza. Errei tudo. Que legal. Mas é que o terra samba não é nada mal. Eeeh. Que legal. Mostra o swing e libera geral. E liberando a noite inteira. Oh, oh, oh. Fique pequeno de novo. Sou o mestre da zoeira. Ah, ninguém vai me pegar. Droga. Na minha cabeça. Ele virou assim. Cabeçada de Vimon. Squirtle, investira. Squirtle, squirtle. É, cara. Tá que quebra crânio, velho. Volt take all, mano. Volt to okay. Não, não. Vamos. Eu preciso controlar meus movimentos, cara. Ciumenta. Para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum me te aguenta. Desse jeito você vai me perder. Pronto. Agora sim. Vou te levar. Vou te levar. Yeah. Te levar. Lixo. Música ruim. Agora eu consigo. Para. E eu vou terminar essa fase. Nem que seja a última coisa que eu faça. Vai ser a última coisa que você vai fazer na vida, Gui. Sério? Que triste. Com licença. Falou. 700 pontos. Ou foi 100. 100 pontos. Gui cego. Fase 7-6. Concluída. E eu não sei que diabos é aquela fase ali. Então nós vamos para a fase 7-castelo. Algumas fases não são feitas para conhecermos. 17 vidas. 7 minimários e um castelo. Minha família do mal. E o meu pai é demais. Mas mal que ele não tem. Tem uns bichos sinistros que querem me matar. Mas eu não aceito que me derrotem. Sou. Eu sou o Bowser Jr. E o meu pai é mal. Exatamente. Obrigado. Será que foi a primeira vez que o Bowser Jr. apareceu? Foi nesse jogo mesmo ou foi antes? Eu não lembro. Caraca. Isso aqui é na cagada mesmo, né? Nada. É com meus reflexos de... Guepardo. Meu reflexo de Cheetah. Chegamos na metade da fase. E eu deixei passar o cogumelo. Eu não preciso desse cogumelo. Eu posso me virar sem ele. Porque eu sou o usuário do estilo Uju. Uju se ferrou. Haha. Não, é sério. Me ferrei mesmo, cara. Vamos mais uma vez para o castelo do Batman. Cara, o Batman não tem um castelo. Será? A Batcaverna poderia ficar embaixo de um castelo e não de uma mansão. Seria mais legal. Porque nada é mais legal com um castelo gigante. Só dois castelos gigantes. Ai, droga. Me matei de novo. Chegou. Detesto essas fases. Tem que ficar cuidando para não cair de cruz aqui, velho. Nossa. Exatamente. Vocês entenderam o que eu disse, né? Se não entenderam, não tem problema. Eu não queria dizer nada mesmo. Não, é sério. Não foi nada. Parecia um alien. Comendo burritos, tá ligado? Haha. Ah, forento. Mas eu passo por tudo. Ai. Vou ficar esperando aqui. Espero que venha alguém buscar. Olá. Ah. Mentira. 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 Zedra, 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 vizinha. Que feio, hein? Eu não sou feio, não. Eu não sou cachorro, não. Eu estou mais para um guepardo. Que se chama Leonardo. E tem cara de bichão. Nossa, essas músicas. Música morta, mano. Eu costumava jogar com o meu m**** todo dia longa. Calma. Cara, isso aqui tá tenso. Espero que esteja no fim. Ah. Tem nada? Vou de mãos abanando? Beleza. Vamos lá. Quem será o meu inimigo? Hup. 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 Alguém que vem pra cá? Nada? Hup. Prepara. Ih, fechou. É um lacto? Não é um Thundrus? Não. Toma. Ixi. Receba mais uma vez. É só mais um e você está acabado. Raio elétrico. Pikachu. Receba. Ha ha. Uh hu. Gyoz vai vencer seu pokémon lendário. That's so nice. Mundo 7 concluído. Que mundo mais difícil, meu Deus. Era gigante e não acabava nunca. E agora sim eu posso dizer, cara. Que eu estou preparado para o mundo 8. O barato vai ser louco. Mas bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do Game New Super Mario Bros. Jogo exclusivo para a Nintendo DS. Se curtiram o vídeo, deixem um like, atos nos favoritos. Se são novos do canal e curtem conteúdos nintendistas, se inscrevam. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Os. Tchau pessoal. Falows. Até a próxima. Fui. 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 Fui.